O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu o Manuel Dias do Trabalho e Emprego. Ele falou sobre a nova lei que trata dos direitos do trabalhador doméstico. O ministro explicou que alguns itens da lei ainda dependem de regulamentação, como o seguro-desemprego, o FGTS e o trabalho noturno. Já fizemos, acho que umas quatro, cinco reuniões já na Casa Civil. Vamos ter outras para que a gente possa consolidar as propostas de cada um dos ministérios destes órgãos para que, no final, seja levada a presidenta da República, que é a autoridade que tem condições de determinar o processamento desta regulamentação. O Ministério do Trabalho elaborou uma cartilha sobre a nova lei do trabalhador doméstico. O material com dicas e orientações está no site do Ministério do Trabalho e Emprego, este que aparece na tela.